Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfware Trilha SC Polaris GS One Performance E GS One Car Service Não importa o clima Praia é praia Se é no calor do verão Ou na brisa do inverno A vida é uma praia Música Ao dar aquele primeiro passo na areia Você sente como se estivesse entrando Em um mundo paralelo Onde o tempo desacelera A areia sob nossos pés Descarrega as energias negativas E aí que você percebe Você e a natureza São um só Música Música Olá amigos do Sport Machine O nosso âncora Reni está se recuperando de uma pequena cirurgia Então essa semana eu estarei por aqui E vamos ao que interessa A trilha do dia do chipeiro aconteceu na sede da Joinville Offroad A trilha foi toda reparada Tava bem difícil Mas a chuva de sexta-feira deixou as coisas bem divertidas Vamos aos melhores momentos Às seis e meia da manhã Já viajito na sede do JOR O Joinville Offroad Música Café preparado com carinho no fogão a lenha Pessoal já agrupado para sair E amigo do grupo Ostobata Ainda descarregando O Porsche mereceu lugar especial de estacionamento O Elvis seria puxador do passeio Mas foi o filho que apareceu dirigindo Carro de passeio à direita e da trilha à esquerda Chaleira comandando o briefing Música Como eu iria gravar a trilha pesada Registrei a largada do grupo da categoria Expedition Ou passeio Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois, subiu o morro para a largada da trilha pesada, que já começou desafiadora. Em função da chuva, a subida estava muito lisa. Precisava de boas garras nos pneus para não patinar demais. A CIDADE NO BRASIL Tem horas em que o bloqueio faz muita diferença. Para quem está chegando agora, o bloqueio deixa os eixos como se fossem um só. Ou seja, as duas rodas tracionam juntas. O primeiro grupo, com pneus menores, sofreu bastante já de cara. Os carros com pneus maiores fariam outro trajeto e eu os encontraria mais tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau A gaiola surpreendeu pela performance Tchau, tchau Havia uma descida cujo fundo era enganador A chuva acabou depositando muito sedimento no fundo E acabou complicando Os dois amarelos sofreram O verdinho do Sandro ficou plantado e o Zequinha teve de trabalhar Logo em seguida, quebrou o cardão e foi recolhido ao encosto Tchau, tenta tirar para cima O samurai do Zanotti pegou o barranco e quebrou os parafusos do suporte do cardão E também entrou na fila do INSS E aí Olha as pedras O Danilo Vieira foi titubeante com o sua Pajero Mas quando encarou, fez bonito Foi então que chegou o conhecido ilis do saudoso João Mucciolo Hoje tocado pelo filho Guto As pedras que atrapalhavam foram removidas Guto foi persistente, mas faltava giro Para isso que tem guincho Com problemas mecânicos, engrossou a fila do encosto Paz, 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 paz Paz, 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 paz A F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi bem sucedida. Tentou de todos os modos, mas não deu. Ao usar o guincho, quebrou o eixo do mesmo. Danilo retornou em socorro e o resgatou com grande esforço. A F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi longe. Maldosos disseram que faltou o trilho do autorama a que estaria acostumado. A F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi longe. A gaiola parecia que não daria conta, mas surpreendeu. A F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi longe. A F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi longe. F-75 azul calcinha do Diogo tentou ir pela direita, mas não foi longe. O vermelho seguinte também comprometeu sua performance. E foi Morracima cuidando para não bater na F-75. A seguinte nem quis forçar, Danilo nele. Finalmente a F-75 foi resgatada e pôde seguir. Vamos a um breve intervalo comercial para que você possa conhecer quem apoia o Sport Machine. Não sai daí! A GS One Performance, renomada empresa de reprogramação de injeção eletrônica, inaugurou seu novo autocenter, o GS One Car Service, com serviço de revisão, manutenções periódicas, suspensão, geometria, balanceamento, freios e completa linha de pneus. GS One Performance e GS One Car Service, em único endereço. Marginal Norte da BR-101, quilômetro 210, ao lado do posto Nincotre, em São José, Santa Catarina. Contato 48-3380-0938. Trilha SC Polares. Agora, a trilha SC Polares é oficina especializada em manutenção e preparação de veículos 4x4 multimarcas e também da linha 4x2. Mantém a excelência do serviço de uma concessionária, agora também com quadriciclos e UTVs, da marca Polares. Ao adquirir ou trocar o seu off-road, de qualquer estilo, consulte a trilha SC Polares. Contato 48-3035-3909, São José, Santa Catarina. Capotas Pissoletro. A mais tradicional fabricante de capotas do Brasil disponibiliza 55 modelos de capotas. Uma certamente atenderá a sua necessidade. Na linha Willis, mantenha a originalidade exigindo capotas Pissoletro de São Paulo para todo o Brasil. Capotas Pissoletro para jipes, picapes e produtos militares. Acesse pissoletro.com.br. Watts, 11, 9, 5973, 11, 15. Aqui na Risto 4x4, você sai do originalzinho e monta aquele projeto insano diferenciado. Toda a linha Maxis Trepador Competition, do maior ao menor, aqui em especial, um 4214.017, assim como rodas. Para você fazer aquele projeto diferenciado, com a pegada off-road, temos pneus e rodas à pronta entrega. Então, venha você também e seja o nosso mais novo cliente amigo. Valeu! ROTAX OFFROAD PERFORMANCE Ou ligue 47999742613 com chaleira em Joinville. Retornamos agora com a segunda parte da trilha do dia do jipeiro. Confere aí! Logo adiante, comboio parado. Mas não era nada grave. Apenas decidindo desviar uma subida comprometedora. No desvio, atravessava-se um riacho com degrau na entrada e na saída. Mas nada complicado. E aí E aí E aí E aí Música Música Vamos lá. Então decidi retornar e aguardar no topo da subida desviada. Antes encontrei o resto do primeiro comboio que desviava. Vamos lá. 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 A seguinte, melhor ainda. Vamos lá. 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 normal. O troller veio patinando, mas subiu na força do motor. O T4 abriu o capô, gerando expectativa, mas subiu tranquilo. O seguinte, copiou. O Fabiano, com preparação Romanovics, subiu sem sustos. Logo adiante, havia mais uma subida, também longa e lisa. Gravei a partir da Cherokee, que caiu na valeta e sofreu para sair. E aí E aí E aí E aí O troller viu que cometeria o mesmo erro, retornou e subiu fácil. E aí E aí E aí Os dois seguintes também. O caminho era pela esquerda. O Fabiano subiu como um raio. O Romanovics subiu fazendo fumaça, mas sem pestanejar. Retornei ao ponto anterior, onde o Willis aguardava os amigos e o pequeno Vini subia em terceira reduzida, disse ele. Música 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 O Willis do Neguinho de Corupá vem até o topo e esgoelou. Mas ele conviveu. Mas ele convive muito com alemães e não desistiria fácil. Nem dá para chamar de teimoso. Venceu na segunda tentativa. Música A F-75 subiu tranquila. Música A Bicudinha subiu nervosa. Música Estranhamente vinham três carros na contramão. Por sorte, havia uma área de escape. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Cheguei a sede onde muitos Já esperavam almoço Pessoal do passeio chegou primeiro E o amigo Johnny Estava com a banda no buraco O potente guincho O safou O safou Teve o apoio de Oficina especializada em manutenção e preparação de veículos 4x4 Contato 479-9198-6798 Corupá, Santa Catarina Let's go idiomas, um novo jeito de aprender espanhol, inglês e alemão nas modalidades regular, intensivo ou preparatório para exames, com aulas presenciais e online Let's go twinho e Plantas Ornamentais, ligue para Zalewski, em Corupá, Santa Catarina, 47-3375-1740. Supermercado Nova Esperança, o distrito de Piraberá, Benjoenville, conta com amplo e moderno supermercado com variedade de produtos das melhores marcas, hortifrutos fresquinhos, açougue de qualidade, padaria e confeitaria de referência e ampla linha de congelados. Supermercado Nova Esperança, Rua Olavo Bilac, 91, no centro de Piraberá, o telefone 47-3424-0282. Posto Zandoná, na rede de Posto Zandoná, você encontra o parceiro completo. Além de lubrificantes e combustíveis de qualidade, lava rápido, troca de óleos, pneus, bela área de conveniência com confeitaria para aquele café especial. Na cidade e na estrada, viu a placa Zandoná? Pare, aqui tem qualidade e bom atendimento. Contabilidade Despachante Flores, desde 1978, com experiência em serviços de consultoria contábil, RH, fiscal com planejamento tributário, gestão financeira, processos licitatórios e constituição societária. Tradição e confiabilidade também no Despachante Flores, desde 1987. Contabilidade Despachante Flores, Rua São Francisco 90, no centro de Joinville. E o telefone 47-3433-2288. A IP Metal é uma indústria que cria e customiza projetos para diversos segmentos focados em inovação. Contamos com uma equipe qualificada e pronta para tornar projetos de pequena e alta complexidade em realidade. Destacando os principais processos, contamos com corte, através do laser ou da puncionadeira, dobra e todo o processo de pintura epóxi. Traga seu projeto para IP Metal e surpreenda-se com a qualidade, exclusividade e agilidade. Latarias Alquini, Chapeação e Pintura de Excelência, Rua Augusto Ferdinando Cobes, 57, São Bento do Sul, Santa Catarina. E o telefone 47-3633-4518. Tchau, 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 tchau.